Música Oi, oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui com a Raíra, que eu considero ela uma irmã pra mim, porque ela é muito minha amiga e tal Mas não veio ao caso E hoje a gente vai fazer o desafio Torta na Cara Eu conhece ela faz tempo, tipo, eu nunca tinha trazido ela aqui no canal, mas hoje eu vou convidar ela pra fazer esse desafio muito legal Então, espero que vocês gostem E pra quem não sabe como funciona, você tem que perguntar, tipo, perguntar qualquer coisa E se errar, leva a Torta na Cara E se, tipo, demorar mais de 15 segundos pra responder, leva a Torta na Cara também Tá, vai, um, dois, três e vamos lá Tá, vai, um, dois, três e vamos lá Eu vou perguntar então Banda, tem que pegar, botar mais chantilly aqui Ai, deixa assim, né? Tá, tá ótimo assim Deixa assim então Vai Minhas linhas do pé estão apontadas Não Certou Puta Tá, eu pergunto Qual o meu nome de dança? Zahira Certou Eu ia, eu ia fazer isso aqui Vamos lá, próxima Ahn Qual, que animal de estimação eu queria ter sem ser cachorro e gato que eu já tenho Vai ser difícil Pazarinho? Não No Homester Homester, o que é que eu queria ter um homester? Eu Eu me te amo Minha luz, ai não Que medo Olha a minha frente preferida Roxo Não, é roxo É rosa Rosa Ahnão Bem bem Que lugar do mundo eu queria viajar? Nova York Não, sério Disney, Orlando Oh Qual o nosso filme preferido? O Pocahão do Marco Seu Qual o meu nome completo? Adriele Costa do Santos Viana Nossa série Como assim a nossa série? A Adriele? Ai, eu tive que derra a vaca Não, nossa série tem de série do colégio Não Papagô, não sei o que Eu tô toda suja Qual é a música favorita? Puta, fodeu A Died Sharing Eu não sei o nome dela Como é que é o clipe, sei lá É uma bailarina dançando com ele Nosso pior mico A gente tava lá no Parque de Maia A gente tava no elevador lá Não No pijama agora e no bar de coisa Não, e no bar de tudo Uma caída ridícula Ai, eu me esqueci Ai, que burra Meu Qual é o meu maior sonho? Hã? Qual é o meu maior sonho? Se é tipo a tua série ao colégio? Eu sabia que não era É realizar todos os meus sonhos Eu tenho que mais alimentar Ai, que burra Ai, meu cabelo Meu maior defeito Ah, inteligente burra Vem aqui agora Peraí, vamos ser boazinha, né Vai, para Olha aqui, tá mais no meu papel Qual a minha comida favorita? Peraí, deixa eu botar Pera, não, não Qual a minha comida favorita? Pizza Um Ai, Andrei Para de estar forte Meu piercing Batata frita Vocês já sabem Que eu vou subir no meu vídeo É, porque eu não vi esse vídeo Sem perguntas que nem eu quero ver Qual a minha comida preferida? Pizza De Estranho 9 Não Frango, frango Frango, frango Quanto peri, porra Ai, a minha também Eu não sei o que eu quero abrir o olho Que burra Estranho 9 Nada a ver Nada a ver mesmo Ahn Com quantos anos eu treino a dança do ventre? 8 Nem eu sei Badia Minha vez Que dia eu faço aniversário? 4 de abril 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 Não, março É 4 de março Eu me confundi É o mesmo Não quero saber Só de março Por que eu falei abril Nada a ver Bem certo Quem que faz O meu site abril Viu? Burra Meu Não sei se ligou nada Gente, agora a gente vai mudar Porque não tem mais as perguntas A gente vai falar tipo Fale qualquer coisa Vai ser dois vídeos em um só Então a gente vai Fazer o Fale qualquer coisa E a Amanda vai falar o tema Que a minha irmã não vai aparecer Então vamos lá Vai ser maquiagem Que aí vai começar Pai Eu vou falar já Eu ganhei Eu vou falar já Então tu começa Eu vou falar já Já Base Pó Sombra Corretivo Batom Brilhador Rímel Lápis de olho Curvex Ah não Chegou Sombra Joga Sombra Não, demorou pra falar Porra Vamos qualquer coisa mesmo É, Raíra Vamos qualquer coisa Tá, vai Qualquer coisa Vai qualquer coisa Tá Vai, tu começa Carro Moto Portão Tijolo Toalha Chão Blusa Roupa Dog Tripé Côrta Câmera A mão Telefone Aparelho Caderno Calça Isso não vale Eu tô mais levando do que tu Bem feito Vai, de novo Calma aí Deixa eu botar o gentilinho Eu tenho que começar Porque daí eu vou mais Um, dois, três e Unha TV Blusa Mangueira Short Carro Câmera Pijama Lua Peito Tirelo Aparelho Chão Cabelo Céu Olho Lua No No Não 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 Eu quebrei o pratinho Ai que nojo Eu quebrei o pratinho Ai que nojo Eu quebrei o pratinho Não estou brincando Que desagerou Para Sua fatia Eu não sou fatia Para Não Ai é pra fazer isso Pera aí Deixa eu ver Cílios Flor Short Blusa Sutiã Meia Calcinha Toalha Pantufa Cão Blusa Tinelo Croque Já foi tinelo Não, não foi não né Ah, demorou Ah, não Não Eu Quebrou Olha 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 O meu Última vez Eu tenho uma torta ainda Casa TV Portão Tijolo Câmera Mana Tripa Eu 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 falei Eu Eu falei Eu falei Eu Antes Não é Eu Sou eu No cabelo E torta na cara E torta na Não importa Ela errou Eu não errei Ela que errou Olha o meu cabelo Meu cabelo tá duro Parece de micoca Tá, agora vai ser a última E ela vai tomar Não Tá Vai, tu começa Rosa Roupão Portão Cosa Toalha Meia Carro Portão Eu já falei Não Não Vem É a última Vai Não é a última Vai ter mais Uma Agora tu vai errar Tu não erra nenhuma Sabe por tudo Tá, bota a cara na cara de uma vez Já acabou Eu ia fazer Eu ia fazer Vitor Que é a parte Não me esqueço Vamos tirar uma foto De mostrar no Instagram Gente, a gente tá linda Não, peraí Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meio diferente Diferente Pô Olha meu Pilo Gente Meu Eu tô toda suja Gente Eu vou tentar fazer mais vídeo Com ela ainda hoje Quer? Quero Espero que vocês tenham rido um pouquinho Aí, né Então curte aqui embaixo Gente, curta A gente fez tudo isso aqui Só pra vocês Se inscreva no canal dela Se inscreva no meu canal Compartilha com os amigos lá Facebook Ou o Instagram dela É... Raíra Raibaker O meu é Adriele Viana Segue lá O meu Snap é E o meu Snap é O meu Snap é Adriele Viana Super beijo Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau